E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo, eu sou o Thales Silva e hoje mais um episódio da série Lendo Cifras e a cifra de hoje é Música Não Pare da Passora Midian Lima Show de bola, essa música é uma música bem bacana porque é uma música que eu conheço então vou conseguir passar bastante ideias pra vocês aqui mas lembrando que o intuito sempre é passar ideias da leitura da cifra e não ensinar a música em si, tá? Se vocês querem uma aula da música, deixa aqui nos comentários e já deixa aqui nos comentários o seu estado, a cidade que você é que vai ser uma alegria pra mim trocar uma ideia com você aí no comentário e deixa também a sua ideia pra próximo episódio do Lendo Cifras Curte essa série? Deixa muito like porque isso incentiva a gente não esqueça do canal, se inscreve que tem vídeo todo dia Vamos lá, já tá com a cifra aberta aqui a primeira regra básica da vida do tecladista é olhar o tom, mano e o que o tom vai nos mostrar? A escala da música e o campo harmônico da música no caso aqui, essa música tá na tonalidade de Mi Maior beleza? Então eu vou tá olhando aqui porque o notebook tá aqui eu tô olhando a cifra aqui, tá? Então o tom da música é Mi Maior e a primeira parte é a introdução mas só que antes da gente passar a introdução aqui você tem que dar uma olhada no primeiro link da descrição do meu projeto Criando Arranjos versão 1.0 cara, é um método bem bacana que eu criei pra mostrar pra vocês como que você pode fazer movimentação em música cara, é basicamente quase todo o conteúdo que eu tenho aqui no YouTube só que de uma forma totalmente organizada e planejada pra você dá uma olhada lá que tem uma condição muito especial pra vocês aí do YouTube cara, corre, pera o link aqui da descrição o primeiro link no comentário fixado se liga, a primeira coisa que a gente olha aqui é a introdução eu tenho um Mi 9, tá, Liz? o que que é esse tal de Mi 9? é um Mi com Nona, tá? a gente tem que entender que esse, talvez, o cara não tocou o Mi com Nona lá na música, tá? sempre bom lembrar que não talvez não foi o cara que escreveu a cifra que fez a partitura da música que veio no cifra e escreveu qualquer pessoa pode fazer isso de boa? vamos lá Mi com Nona como é que eu tocaria a Mi com Nona? cara, o Mi com Nona é assim, tá? então você toca o Mi Mi cruzão Mi, Sol sustenido e Si e adiciona quem? a Nona quem que é a Nona? Fá sustenido Thales, como é que você sabe que a Nona é assim, tão fácil, tão rapidão? então, tem um raciocínio que eu uso que é muito simples e muito eficaz qualquer número qualquer grau que aparecer acima de 8 eu consigo pensar dobrado como assim? tipo assim, ó se o número for abaixo de 8 eu penso no Mi que é o primeiro grau como o primeiro grau se for um número acima de 8 um grau acima de 8 eu penso no Mi como 8 por que, Thales? você não falou que ele é o primeiro grau? sim, ele é o primeiro grau referente a este Mi mas ele é o oitavo grau referente a este Mi certo? então, se aqui eu tenho 8 a nota da frente é o 9 seguindo a escala de boa, assim você mata então, Mi mão esquerda, eu tô tocando aqui, ó Mi, Si mão direita Mi, Fá sustenido Sol sustenido e Si, tá? o próximo acorde é o famoso Si com baixo na terça ou Si com baixo em Ré sustenido então, eu gosto muito de fazer essa abertura aqui a galera, em vez de oitavar aqui o Ré sustenido eu deixo um Sizinho aqui na esquerda então, ó, fica Ré sustenido e Si aí, mão direita você vem e pega o Ré sustenido Fá sustenido e Si de boa? tranquilo então, até agora a gente tem o Mi com 9 o Si com baixo em Ré sustenido o próximo acorde é o Dó sustenido menor com sétima e se liga nesse que que é isso, Thales? se liga no acorde o Dó sustenido menor com sétima se liga quem que puxa o acorde aqui é a mão esquerda, ó Dó sustenido Sol sustenido e Si aqui eu já tô pegando primeira quinta e sétima menor que é o que a cifra tá pedindo pra gente ali sétima menor, ó lembra que nas outras aulas a gente já passou um monte de macete sobre como achar sétima maior sétima menor só pra galera que não lembra você pega o quinto grau e a partir do quinto grau você conta o intervalo seja maior ou seja menor como aqui tá pedindo uma sétima menor a gente conta o intervalo de um tom e meio que é o intervalo menor meio um um e meio deu Si pra complementar quem que falta pra fechar o acorde? a terça então eu jogo na mão direita a terça que é o Mi dobro o Sol sustenido e dobro o Si de boa tranquilão então eu tenho aqui ó Mi com nona o Si com baixa em Ré sustenido o Dó sustenido menor com sétima e pra fechar o Lá cruzão normalzão basicão como eu tô aqui eu acho legal fazer uma inversão então ó então a mão esquerda ó eu poderia fazer aqui ó já ó mas aí ficaria com baixa então não é a proposta do vídeo tá? vamos lá mão esquerda Lá e Mi mão direita Dó sustenido Mi e Lá lembra que daqui eu tô fazendo a inversão por que você tá fazendo a inversão? pra deixar tudo encadeado lembra que a cifra não te mostra a inversão que você tem que fazer eu já falei isso nas outras aulas a inversão é critério seu e o contexto da música também de acordo com o que você for ouvir vamos lá então a introdução fica o seguinte ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aí faz a introduçãozinha lá o não é objetivo a cifra não tá mostrando isso então não vamos tocar isso beleza? parte cantada da música primeiro acorde amanheceu Mi 9 lembra que agora é muito bacana a gente vai começar a ter a repetição de vários acordes que a gente vinha na introdução então eu não vou ficar passando esses acordes que a gente já passou Mi 9 amanheceu C com baixa e R sustenido nada pesquei agora um acorde novo Fá sustenido menor com 7 primeira base que a gente monta Fá sustenido mas você tem que analisar o contexto qual que é a corda que você tá? eu tô no Si qual que vai ser o movimento de mão mais próximo pra mim fazer o Fá sustenido? menor opa vai ser a segunda inversão então mão esquerda eu posso fazer a mesma abertura do Dó sustenido tá? já pegando a sétima Fá sustenido Dó sustenido e Mi tá? então sétima menor aqui ó de boa e posso jogar o Lá maior aqui ó que é a terça quinta e sétima de boa então amanheceu quase perdi o tom nada pesquei parecia ser apenas Fá sustenido Dó sustenido e Mi que é a sétima menor mão direita faço como se fosse um Lá maior mas na verdade é a terça quinta e dobro a sétima tá bom? então amanheceu Mi 9 nada pesquei Si com baixo em Rá sustenido parecia ser apenas Fá sustenido menor com sétima e aqui eu tenho uma passagem isso aqui é uma passagem cara isso aqui é uma passagem Mi com baixo em Sol sustenido se liga que esse baixo em Sol sustenido é pra ter esse efeito aqui da escala tá esse? de boa? então eu tô aqui pra fazer o Mi com baixo em Sol sustenido se liga ó a minha mão esquerda ó o movimento que você vai fazer Sol sustenido em Mi mas se liga na sacada seu dedão já tá no Mi então você vai mexer o seu dedinho pro Sol sustenido ó de boa? a mão direita como você tá no Lá aqui você vai fazer apenas já tá no Mi aqui vai pegar o Si e o Sol sustenido que é a primeira inversão tá bom? então Sol sustenido Si e Mi de boa então Fá sustenido menor com sétima Mi com baixo em Sol sustenido Mi com baixo na terça dele e caio no Lá tá? lá que a gente já viu então vamos tocar essa primeira parte inteira ó tô até suando já deixa o like pra ajudar a gente aí agora a gente tem a repetição de tudo estava cansado entender se vai conseguir fazer o que você quiser na música e dar muito movimento e vida show? continuando aqui a parte da música a gente vai pro pré-refrão pelo menos é o que tá escrito aqui ó Deus conhece tua estrutura então aqui a gente vai ter uma mudança na sequência harmônica ó agora em vez de ser um Fá sustenido menor a gente volta pro Dó sustenido menor com sétima que a gente já trabalhou agora eu faço o Fá sustenido menor com sétima de novo pegue o que ele te entregou e volte para o mar que dá teu lugar e agora a gente vai pro refrão você viu o quanto que o padrão harmônico a sequência harmônica se repete? isso que é bacana você sacar porque a música ela é dividida por partes se você decorar um padrão daquela parte sempre quando for pra aquela parte você não precisa lembrar os acordes ficar lendo porque você já só decora a sequência dos acordes tá? quanto mais você fazer isso mais fácil vai ficar de decorar tá? até eles não conseguem decorar pô começa tentando depois você vai ver quando você for pegar outra música vai ficando cada vez mais fácil de boa? refrão mi com nona queimando a hora que a rede agora si não tem baixo em Ré sustenido aqui então o que a gente faz ó mesma abertura na mão direita Ré sustenido Fá sustenido si e a mão esquerda agora si Fá sustenido e si o famoso 1, 5, 8 de boa? próximo acorde é o Fá sustenido menor com sétima e agora não é um mi com nona é um mi normal sempre bacana você acompanhar nessa leitura da cifra de boa? aí aqui a gente tem a continuação na verdade daquela introdução de boa? aí vai pro pré-refrão de novo Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pares ele está vendo colhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar pega o que ele te entregou e volte para o mar aqui no teu lugar e vamos lá e vamos lá pro refrão eu gosto muito desse tipo de cifra não são todas cifras que tem esse caso aqui ele escreve justamente a letra e obviamente os acordes na sequência que a música é tem algumas músicas que vai até o refrão e depois para aí você não sabe se volta na ponte se volta no começo essa cifra aqui está bem bacana porque está escrito dessa forma porque eu estou falando isso? porque não é sempre o cara que escreveu a música que fez a música vai lá no cifra e cifra por isso que eu estou citando dessa forma refrão quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar de novo quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar filho eu vou te honrar interlúdio de novo a gente volta para o refrão que é a sequência dois, três de novo deixa o like deixa o like e agora a gente vai para a ponte não é hora de parar vamos lá Fá sustenido menor com sétima está vendo a repetição de todos os acordes que a gente já viu por isso que era bacana você fazer o que? define uma abertura você vê que todas as aberturas que eu defini Mi com nona B com baixo em Rá sustenido Dó sustenido menor com sétima Fá sustenido menor com sétima Mi com baixo em Sol sustenido e lá sempre eu estou usando as mesmas não estou mudando as aberturas é sempre as mesmas por quê? porque quando aparecer o acorde eu já venho para a abertura que está na minha mão já está matado beleza? então vamos lá Fá sustenido menor com sétima não é hora Mi com baixo em Sol sustenido lá olha que bacana essa parte aqui é bem bacana isso é muito difícil você fazer se você não conhece a música tá? você não ouve a música eu sei que esse Mi com baixo em Sol sustenido desse Si são notas quebradas são passagens porque eu ouvi a música que faz não é hora de parar Deus contemplou teu caminhão eu sei disso por quê? porque eu ouvi a música mas a cifra não tem como falar essa é uma corda de passagem então sempre bom você estar acompanhado da música na hora de fazer a leitura da cifra se estiver estudando se não estiver mete a cara vai para cima e o que foi foi beleza? vamos lá passeio menor Mi com mais Sol sustenido Lá Si teu caminhar eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar este cenário vai mudar a tua hora chegará há um tempo pra tudo olha que bacana agora tem um acorde diferente que é o Mi com quarta bacana explicar esse quarto porque toda vez que a gente vê o quatro em qualquer acorde que seja ele indica a descaracterização da terça geralmente nos casos quando alguém coloca a quarta quer dizer que é pra você tirar a terça porque a quarta e a terça não coexistem basicamente de uma forma bem simples eu estou no Si aqui Si, Ré sustenido e Fá sustenido se eu fosse adicionar a quarta que no caso é o Mi eu teria que tirar a terça que é o Fá sustenido então fica nisso aqui tá? basicamente isso como eu estava fazendo o Si aqui eu apenas desço o meu dedo do Ré sustenido pro Mi beleza? e depois eu logo tenho o Si então o meu dedão volta pro Fá sustenido vamos só esse finalzinho aqui ó Si chegará a um tempo pra tudo e aí sobe o tom sobe meio tom na verdade aqui olha que bacana vai pro Fá Fá com nona olha que bacana a gente pode usar as mesmas aberturas nos casos aqui ó Fá com nona que é o Fá Sol Lá Dó mão direita mão esquerda Fá e Dó quem mandou você parar e aqui o Dó volte para o mar alto no lugar da com sétima né eu vou te eu vou te honrar quem mandou lá olha que bacana então aqui a gente teria que remodelar todas as nossas aberturas o Fá Fá Sol Lá Dó Fá com nona na mão direita mão esquerda 1 e 5 depois o Dó Dó Mi Sol agora o Sol menor com sétima mão esquerda opa vamos fazer aquelas mesmas aberturas verdade posso fazer aqui ó Sol Ré e Fá que no caso é a sétima menor de Sol Tales como é que você sabe vamos lá pegar o quinto grau que é o Ré de Sol e conto um tom e meio que é o intervalo menor meio 1 e meio ponto eu achei o Fá e a sétima menor e a mão direita faço o Fá menor o Sol menor Sol Si bemol e Ré depois faço a passagem o Fá com baixo em Lá Lá Dó e Fá mão esquerda Sol Lá mesmo depois eu faço o Si bemol que é o Si bemol Fá Si bemol Ré e Fá e eu repito tudo de novo e aí tem introdução também olha que bacana é uma dica rapidão se você tá com a sua mão ocupada pra fazer o exemplo Dó com baixo em Mi você já pode fazer a abertura só com a mão esquerda então eu fiz o Fá aqui certo mão esquerda Dó com baixo em Mi eu pego aqui a primeira e a terça que é o Dó e o Mi e jogo a terça aqui embaixo também Dó com baixo em Mi então Dó com baixo em Mi minha mão esquerda faz agora a próxima é o Ré menor jogando a sétima já porque eu tô fazendo a melodia na mão direita tá então é Ré Lá e Dó que é a sétima menor e pra fechar o Si bemol Si bemol e Fá aí a gente terminou a música Thales curti demais o vídeo deixa muito like então Thales curti demais a ideia deixa aqui nos comentários pra mim saber se não é inscrito no canal se inscreve aí me segue no Insta que tem muito conteúdo extra lá e quem entendeu um pouco mais movimentação em música link na descrição e no primeiro comentário fixado é isso aí Deus abençoe até o próximo vídeo valeu Tchau